Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? E aí onde é que eu estou? Onde é que eu estou? O que dia é hoje? E que horas são? Eita, hoje é quarta-feira dia, acho que hoje é 18 de maio de 2022 São exatamente meio-dia e 26 minutos, meio-dia e 26 minutos E aí galerinha, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Praia do Forte para vocês Aqui, vou acessar agora aqui a ponte Newton-Navarro, a ponte de todos Vamos ali, vamos ali, vocês vão saber, vocês já sabem aí onde é que a gente vai, né? Alôzão pra galera nova que está chegando, pra galera que já está com a gente Bora? Bora aí, pô! Ponte Newton-Navarro pra vocês Estamos chegando aqui já na Praia da Redinha, aqui no bairro da Redinha, na verdade, ó Aqui você quiser ir aqui pra Redinha, pra Praia da Redinha, você vai acessar aqui à direita, ó Tem vídeo aqui no canal da Praia da Redinha Tem vídeo de Genipabu, você também acessa por aqui se quiser, lá pra Santa Rita, na verdade E aqui em frente nós vamos aqui, ó Genipabu, praias do Litoral Norte Beleza, galerinha? Mais uma vez eu estou aqui com a Raíssa, bom dia, com a Dona Nenê, hoje a gente está passeando Bom dia, gente, pessoal Bom dia, pessoal Será que ouviu? Hoje a gente está de passeio, está de folga, né não? Hoje a gente vai curtir uma praia e vocês vão com a gente Esse é o vídeo do Domingão E aí, galera, uma loupa, galera nova que está chegando no canal Pra galera que já está com a gente Deixa eu perguntar logo a vocês Eu estou procurando perguntar nos vídeos aí a vocês Já perguntei nos vídeos anteriores, vou perguntar novamente Vocês preferem vídeo de BR, de estrada, de rodovia? Só rodovia? Só estrada? Vocês preferem rodovia e cidade ou só cidade? Explica aí, fala pra mim Tá bom? Aí comenta aí Gasolina 749, etanol 599 Eita, danada Bora? Bairro Pajussara pra vocês aqui Em Natal RN Calorzão, danado Depois de muitos dias de chuva e sol E mais chuva do que sol e tal E coisa, coisa e tal Hoje é um dia de sol E a gente vai pegar aquela praia aí, ó Vocês vão comigo, bora E aí 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 E tem vídeo no canal mostrando a praia de Genipabu. Beleza, galera? E nós vamos por cá, ó. Cortando aqui a avenida Tocantinéia, acho que essa daqui é Tocantinéia. Tocando aqui, é, não, é Mãe Moutinouca. Mãe Moutinouca ainda, acho que aqui já é Tocantinéia. Aqui é o bairro Pajussara. Tem aquela música lá de Pajussara, lá em Maceió, né? Mas aqui é o bairro Pajussara, lá é a praia, né? Aqui é o bairro. Aí, se você quiser ir pras pernas do litoral norte, não quiser ir ali pela BR-101 direto, você vai por aqui e acessa a BR-101, se eu vou mostrar pra vocês aqui o percurso. Tô mostrando, na verdade, né? Pra quem vem aí já conhecer, beleza? Isso aqui é o bairro Pajussara, é bem... Mas eu tenho que fazer aqui, porque senão não tem condição de eu passar ali. Valeu! Já disse ali, o cara ali que segurou, porque você não tem ideia do tamanho da cratera que tava ali. É, meu filho, mas tem chovido, viu? Misericórdia, tem chovido, mas tem chovido com força mesmo. Olha a placa aí, pessoal, olha a placa aí, olha a placa aí, ó. Vamos lá. Será que é conjunto Pajussara, conjunto Gramoré, BR-101 Norte, em frente. Vambora? Vambora! Olha, 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 olha. Deixa filmado, viu? Vocês viram aí? Deixei filmado, eu deixei essa parte, gravei. Vamos mostrar pra vocês aí, ó. Tinha parado ali, tava gravando aí, ó. Bom, eu acho que não precisa dizer mais nada, né, cara? Aí morre essa desgraça Desculpa eu falar isso Mas aí é demais, né, gente Cara, se eu não seguro aqui Ele já era, né E problema pra mim também Que o cara que vinha aqui atrás também segurou Vocês não tem ideia de como ele ficou perto Não sei se na câmera aí deu ideia Ficou perto, veio pra cima mesmo Loucura, né, gente É isso aí, tá vendo Cara, você tem que Aí é É por isso que acontece, hein Prudência total aí Prudência total É isso aí Vamos embora, olha como é bonito aqui, ó Estamos chegando ali na BR-101 Norte, pra você Pra praia ali Jacumã com vocês aí, ó E aí, galerinha Estamos chegando aqui, ó BR-101 Norte Tem umas lagoas bem legais aqui Lagoas pequenas, mas bem bonitinhas Vambora Aí, pessoal Aqui, ó Acesso aqui Pra BR-101 Norte Entendeu? Beleza? Vambora aqui, ó Daqui é só seguir em frente Praias do litoral Norte de Natal Aqui, ó E aí, pessoal Você que tá vindo Você que tá em Ponta Negra Quer vir pra cá Pega ali a Via Costeira, né Ponte Newton-Navarro Moema de novo Tá vendo só aqui o bairro Pai do Sara Já tá aqui, ó Toros em diante Estremóis aqui Estremóis aqui Acesso aqui à esquerda Beleza? E quem vai pra ali Pra Toros O Marco Zero Da BR-101 Tem vídeo aqui no canal Que mostra A Praia de Toros Marco Zero Da BR-101 Beleza? Vambora Aí, galera, ó Quem vai quer ir pra Praia de Genipapu Aqui, ó À direita Aqui, ó Também, ó E aqui nós vamos em frente Aqui Beleza? Badauzinho aqui de 60 Fica ligado aqui, ó Aqui à direita, ó Genipapu Ou você vai por aquele acesso Que eu falei pra você lá atrás Ou vem Porque na BR-101 Norte aqui Que faz esse acesso aqui Beleza? Galera, geralmente usa mais esse aqui Ou lá, enfim Fica aí a critério de você aí Vambora BR-101 Norte Aqui, pessoal Praia de Pitangui Praia de Jacumã Barra do Rio Vamos entrar aqui Bora Acesso aqui pra Pitangui Jacumã Barra do Rio Cuidado aqui, ó Cinquentinha Badauzinho de 50 Aqui, ó Beleza? Vambora Tamo junto aí, ó É isso aí, galera Não sei que RN é essa Vamos botar aqui Aí, ó Barra do Rio 4KM's 4KM's Pitangui 5KM's Graçando 5KM's Beleza? Jacumã ainda não apareceu Vambora E aí, pessoal Que lindeza ali, ó Lindeza do mar De Natal Do Rio Norte Show de bola, galera Esse canal é top, hein Caramba, rapaz Traz as belezas do RN pra você As belezas do Nordeste, né Eita, guarda aí Novidade no canal Junho aí Né, Raíssa? É A gente tá só avisando Muita novidade Muita novidade aí no canal Cês querem o quê? Cês querem BR? Só estrada? Cês querem só? Porque eu mostro só as cidades O que é que eu mostro? Citar a BR As estradas e a cidade Fala aí no canal Fica até o final do vídeo aí Assiste tudo Ó as dunas aí, ó É lindo demais A galera parando aí pra filmar aí, ó É bonito Esse negócio é bonito demais É bonito Pensa uma terra bonita Pensa uma terra bonita Pensa uma terra bonita Pensa uma terra bonita Pensa um Pensa um E aí, galerinha, olha. Parede de jacumã pra vocês. Show de bola? É isso aí, olha. Muita coisa bonita pra se ver, né, galera? É isso aí. Tchau, tchau. Um pouquinho aí de jacumã pra vocês, olha a igrejinha aí, olha. Olha que bonito aí, olha. Dá uma voltinha aqui pro jacumã com vocês. É isso aí. Aquela voltinha, né? Aqui pertence ao município de Ceará Mirim. Faz cede de jacumã. Pertence pro município de Ceará Mirim. Vamos deixar aqui distância. Aqui em município pertence, distância de Natal. Beleza? Pra vocês ficarem sabendo um pouquinho mais sobre jacumã aí. Você que quer vir passar uma temporada, né, de férias aqui, é curtir aí, ó. Meio do ano aí, férias de meio do ano, roda. Pega umas horas, eu preciso conhecer, eu quero conhecer jacumã agora, venha. É bonito. Todo esse litoral, pessoal, é muito bonito. Pessoal que faz tempo que não vem aqui pra matar a saudade, né? A galerinha que quer conhecer. Aproveita quando vier, faz um passeio na lagoa. Dessa vez não dá dano pra gente ir na lagoa, né? Mas o próximo aí vai dar certo. Pessoal, não sei se tá tremendo aí o suporte, porque a gente tirou o suporte da câmera aqui e colocou outro. Eu não sei como é que esse tá se segurando aí, mas acredito que dá pra... Como aqui é calçamento, balança um pouquinho, mas acredito que dá pra vocês curtirem aí. Beleza? Vambora! 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 E aí e aí galera já vem daquele passeio de bug eu vou recomendar para vocês aqui ó é um guia para vocês o bugueiro de primeiro mundo e aí o contato dele aí para vocês beleza eles vão procurar ele aí e para vocês fazerem passeio de bugue esse eu recomendo é responsável credenciado evidentemente né tá bom deixar o Instagram dele aí ele nem sabe que eu tô falando dele ele é meu primo Junior Juarez Junior é meu primo e eu vou deixar o contato dele aqui nem falei para ele mas vou deixar o contato dele aqui beleza depois é que ele vai saber quando vocês procurarem eles vão dizer que ó eu vi que seu primo Robson canal Robson na roda do sol falou de você e depois você disse o passeio com ele é 10 ou não é gente boa 10 da melhor qualidade esse eu recomendo eu só recomendo para vocês eu só indico se for coisa boa eu acho que quem já teve no canal canal coisas que eu indiquei foi lá e teve de verdade lá sabe do que eu tô falando só indico se for bom beleza bora daqui a pouco a gente volta aí aí pessoal de volta com vocês saímos aqui da praia de Jacumã estamos retornando aí eu me encerrei esse vídeo com vocês espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido se você gostou daquele like curto compartilha se inscreve no canal estamos aí bem próximo aí aos 6 mil amigos é como eu sempre digo no vídeo meu canal aqui no nosso canal né eu não tenho inscritos tenho amigos beleza galera então vamos encerrar com salmo 23 versículo primeiro estou aqui de volta na BR 101 norte direcionando a casa oficina e vamos gravar mais um vídeo aí aguarda aí pessoal vídeo de extremóis é vou ver se a gente consegue gravar se a gente conseguir gravar a câmera até tiver pontinha aqui para a gente gravar a gente vai gravar aqui ó extremóis a 8 km aqui ó aí a gente vai gravar a cidade extremóis para a galera aí beleza salmo 23 versículo primeiro o senhor é meu pastor nada me faltará o senhor é nosso pastor galera nada nos faltará fiquem na graça e na paz de deus uma semana abençoada para todos nós fui